Que fofinho, turcinho, gente, olha, cara de fofo Eu quero que vocês contemplem aqui, enquanto tá editando o vídeo com Portuga, né, quero que vocês contemplem o tombo de Portuga Cheguei, cheguei, olha que ideia aqui também, uma encola, é um Portuga também, admirando os carros, babando, porque até o cara por isso é um Charger É Dodge Charger ou Dodge Challenge? Charger Pode ser, né Meu Deus do céu, Orlando tá muito frio, velho Muito frio Será que eu sou louco de sair aqui fora, uma hora dessas, pra ver se tem alguma coisa na caixinha de correio Detalhe aqui, é essa hora, mas aí no Brasil é sete horas da manhã É tipo sempre duas horas atrás aqui Tá muito, mas muito frio, muito, muito Tá acordado aqui agora, porque eu tô mandando vídeo pra vocês, né, já que aí é sempre adiantado, então tem que acordar antes, pra mandar vídeo pra vocês, e eu não consegui mandar ontem, porque eu não consegui editar, como vocês viram, eu tava no aeroporto, vendo avião, editando, porque eu não tinha conseguido fazer tudo em São Paulo, mas hoje tem blog, Todo mundo pede, hoje tem blog, e vai ter mais na manhã, e depois, depois, depois É horrível ficar nos Estados Unidos sem carro, não é? Saudade do NBN Nossa, Uber é muito caro aqui, gente, muito, muito caro E a gente tem que ficar andando de Uber, porque não tem carro ainda Eu queria ir, mas tá muito longe sem carro, é tipo, meia hora, isso vai dar Já percebi, tem que economizar aqui, gente, vou comprar um carrinho, nem que se for tipo Aquele lá de 500 dólares, só pra ficar andando mesmo, porque não dá não, sério, não dá Mas a gente teve que vir agora, tava faltando coisa Mas a gente teve que vir agora, porque tava faltando coisa lá em casa, então a gente Veio, comprou muita coisa, tá indo aguardar, rapidão, vamos gastar muito, tô no mercado Perto, assim é a vida aqui de quem mora nos Estados Unidos, agora são os moradores, Definitivamente Mano, meu Instagram voltou, foi o dia todo sem conseguir usar, tava tipo, fechando do nada O aplicativo, não sei porquê, mas agora eu tô de volta, tô dormindo Vou comer hoje aqui num lugar que é café americano, eu não sei nem o nome I hope I hope, arroz é bom I hope, arroz é bom É o que? I hope? I hope Tô aprendendo O Pedro veio visitar a gente, ele tá rindo, porque tipo, eu falei sem querer e combinou Combinou, I hope, I hope I hope, que o que significa? Eu espero que seja isso mesmo Ah, entendi, aí tipo, eu falei, eu vou comer um restaurante americano Eu espero Pedro, ele é aquele exemplo de filho, entendeu? Ele vai passar o Natal num cruzeiro com o pai e com a mãe dele, e com a resta da família Sim A mãe dele deve estar muito feliz, porque tipo, eu não falei nunca isso com a minha mãe É porque, tipo assim, depois de 25 anos, eu fazer um cruzeiro com a minha mãe, é tristeza Minha mãe ia ficar na piscina fazendo aqueles negócios de, como que chama? Ginástica aquática Ginástica aquática, meu pai ia ficar jogando bingo e não ia dar certo Eu vou ficar jogando pôquer no cassino, isso é de boa Chegou É assim que um americano verdadeiro toma café da manhã Isso é mel? Creme de morango E assim, o americano falso O Pedro, ele veio aqui em casa, aí ele já se instalou, né? Roubou um colchão de ar de alguém, cobertor de alguém, pegou a luminária, notebook Só faltou a mesinha dele aqui, ó Tem uma mesinha aí, mano? Tem, pior que tem, uma pretinha Porra, show que é E cadeira preta também Aí, eu vou